Agora a fase da Copa do Interior é mata-mata e domingo, dia 26, a equipe do Bom Jardim vem em busca da quinta vitória seguida na competição. Bom Jardim e Palmeiras do Ponto Novo. É duelo de duas gigantes e domingo a torcida do Bom Jardim vai dar aquela maior força, torcendo para a sua equipe buscar classificação. Após o mata-mata tem Lucas Paredão e Vito Menezes. Quarta de final da Copa do Interior e achando o Jacuípe aqui na Supapo Esportes. Não esqueça, é domingo, dia 26, um jogaço de bola. Vamos Bom Jardim!